Olá, pessoas interessadas em numismática, vocês que estão atentos à Sociedade Numismática Brasileira, vocês já sabem, essa semana, em São Paulo, no Novo Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo, compareça lá, de 7 a 9 de dezembro, é o Congresso Brasileiro de Numismática. É um congresso especial, muitas palestras, muitas atividades, apresentação e lançamento de livros, medalha, cédulas bono, e vocês podem estar participando de uma exposição especial de um colecionador que tem muitos anos de prática e vai estar lá fazendo um recorrido guiado sobre a exposição das peças numismáticas que ele quer e tem para apresentar. Também nós vamos ter um salão de comerciantes que vocês já sabem como funciona, são 52 comerciantes que vão estar no local, que vão trazer coisas especiais para você que é colecionador, você que quer e está procurando aquela moedinha, aquela cédula, uma medalha especial para a sua coleção, você vai ter muito nesse congresso. Então, venha participar, assistir as palestras é algo muito especial, afinal de contas, nós teremos investigadores, pesquisadores em numismática que vêm trazer para vocês exatamente aquilo que vocês precisam, conhecimento, para que termos uma coleção adequada, uma coleção tranquila e, puxa vida, aproveitarmos, nos divertir, conversar um com o outro. Participe, é um congresso, é um juntamento de pessoas. Olha só que interessante, para conversarmos sobre numismática, sociedade numismática brasileira. Estamos rumo aos 100 anos, 19 de janeiro de 2024, centenário da SNB. Pense em participar, venha, claro, você merece participar e você estará conosco. Lembre-se, em 2025, teremos uma convenção internacional no Rio de Janeiro. Todo mundo preparado? Até quinta-feira, às nove da manhã, teremos a abertura com muitas coisas apresentadas e, na sequência, nós teremos as palestras, as atividades de exposição, a sala dos comerciantes. Ah, esse ano tem uma novidade, uma oficina para colecionador mirim. Sim, crianças, adolescentes que podem, querem e precisam aprender sobre o colecionismo de uma maneira sadia e útil. Sim, traga seu filho, sua filha, venha participar. A oficina do colecionador mirim é no sábado de manhã. Até mais, gente. Participe. Eu sou Oswaldo Rodrigues, diretor de comunicações da SNB e venho sempre trazer novidades para vocês. Até mais.